Hello everyone, eu sou a Poliana Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer aquele vídeo, hoje eu vou fazer, não, vamos tentar fazer aquele vídeo do meu namorado dizendo sim pra mim o dia inteiro. Eu vou chegar lá agora de surpresa pra ele, vou perguntar, vamos ver se ele topa. Você topa falar sim pra mim o dia inteiro? Pra qualquer coisa. Como assim, eu vou ter que... Não, me explique, me explique, fale-me mais. Você vai ter que dizer sim pra qualquer coisa que eu te pedi o ajudinha inteirinho. Sim? Sim? Tá. Amor, vai. Sério? Achei que não ia falar não. Mas não vale abusar, ok? É ilimitado, eu posso falar o que eu quiser. Ah, se eu mandar eu... Vai lá no Paraguaiapé lá, eu tenho que ir. Tem. Ah, só que não, né? Eu sou boazinha, amor, eu sou uma querida. Então tá bom. Topou, então? Topado. Vamos ver. Amor. Amor. Podia buscar um copo d'água pra mim, né? Por favor. Não pode falar não, hein? O que eu procurei? O que eu fui me meter e querer fazer isso aí? Com o... Só um copinho d'água, amor, por favor. Conforme combinado, eu vou lá. Ô, Ju, você quer alguma coisa? Eu peço pra ele buscar também. Fala pra ele fazer um copo d'água pra mim também. Amor, traz dois copos d'água, por favor. Eu tô com muita sede. Esse aqui é meu irmão, gente, que ela ali é minha mãe. O que você tá achando, mãe, disso? Do quê? O Leandro vai me falar assim o dia inteiro. Olha, eu pediria passagem com os pés. Eu pediria pra ele fazer um penteado com o cabelo. Maquiar tudo. Eu achei a chudinha, né? Ele falou... Olha que luz de bonito que tem lá em cima, ó. Ele tá conversando lá, não tá nem buscando minha água. Nossa! Oh! Thank you! Obrigada, amor. Olha, ele até sabe que é pro show. Você descobriu minha farsa. Não era pra ele? Era. Eu tava pedindo que era pra mim, sabe? Acabou, né? Não, só um pedido e acabou, amor? Como assim? Tá muito preguiçoso. Amor. Quero sentar. Puxa a cadeira pra mim. Por favor. Nossa! O que eu perguntei em querer fazer esse treino? Ah, só a cadeira aqui, não entra eu. Obrigada. Mais uma coisa, senhorita? Não, só isso. Muito obrigada. Vou puxar a minha equilibrada, não. Não, eu sei que me puxei. Nossa! Ó, vai rolar um churrasquinho aqui, ó. Do tio Klau. Do tio. Aproveitando que eu já tô sentada aqui, amor, na cadeira. Você não quer botar... Você não quer não, né? Coloca uma suja pra carregar, por favor. Tá com pouca bateria. Pouca? Amorzinho. O que é mais americano brandão é nota A. Trova. Tá bem, se eu não me pegue. Você já pega que você é correndo. O que? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Retomou o iPad? Retomou? Correu muito? Tô com a minha cola aqui. Tô com a minha cola aqui. Tô com a minha cola aqui, é nóis. O churrasquinho do tio aqui, ó. Amor! Oi! Me serve, por favor. Bom, amor, eu não vou comer, não? Ué, come depois de mim. Só se servir. Sim, ferro! Eu quero esse pedaço. Esse aqui, cortado aqui? Isso. Meu Deus. Qual mais você quer? Três tomates, tô brincando. E maionese. Por favor. Tá bom. Maionese da tia Giza, ó. Tá bom. Tá bom. Quer que ele coloque na sua boquinha, Pauline? Não, eu quero coca também, por favor. Eu nem precisei pedir. E, ó, eu veio lavar a louça. Namorada desses, bicho. Meu Deus, ó. Arrasou, amor. Eu falo pra você tocar aqui, mas você tá lavando a louça. Por favor. A gente já comiu. Tá todo mundo aqui, ó. Ele tá deitado, assistindo tudo aqui. Vou levar um dos tempos, eu queria ser o que ele descascar pra mim. Amor. Oi, amor. Descascar pra mim, por favor. É só uma poca... Qual que é o nome? Bergamota? Aí, mãe. Te libertei do serviço de descascar pra mim. Glória a Deus, Senhor. Porque eu não aguento mais descascar. Como que é o nome disso? Porque eu chamo de mexerica. Porque, gente, ela pede pra eu, porque ela fala que a mão fica fedida. E a dela não pode, né? Ah, e a minha mão fica fedida agora. Entendi. E essa barriga de fora? Isso aqui é o resultado aqui do viagem, ó. Olha onde que coloca a casa. Tá passando grávida aqui, usa a barriga de apoio. Nossa, minha barriga, olha isso. As cascas secas. Com a raiva que eu tô, porque ela vai buscar ela todo mundo com medo, assim. Grande, vai ter revanche? É, lógico. Deixa ela. Vocês vão ver revanche lá no meu canal depois. Fica tranquila. Ela tá aproveitando a minha boa vontade, mas deixa ela. O dia dela vai chegar. Eu nem fiz pedido forte pra você. Eu nem pedi pra ele ir no shopping buscar McDonald's pra mim. Não. Tá tranquilo. Eu nem pedi pra ele ir no mercado comprar Doritos. Eu nem pedi pra ele cozinhar brigadeiro pra mim. Você tá sendo boazinha. Até agora você tá sendo boazinha. Aí, meu amor, ó. Ó, descascadinha pra você. Dá na boca. É, também. Mãe e a filha. Não, eu tô lascada agora. É a namorada e a sogra agora aqui, ó. Nossa, eu nem tirou a semente. Você não quer abafar aqui, ó. Fica bapho. Um ventinho. Um ventinho. Vou dar um ventinho pra ela aqui. Dá um pra você ou pra mim, tá? Tipo que dá boa. Ó. Nossa, tá docinho, ó. Ele nem tira a semente. Olha que cuidadoso. Amor, minha boca tá... É verga-mota ou verga-mota? Eu falo verga-mota. Eu não falo verga. É uma tangerina ou uma mexerica? O que é que você tá comendo hoje? Mexerica. A tangerina é a que a Cássia é mais grosada. Olha, gente. Ah, que... Ela sabe. E aí, amor? E aí? O que é que você quer agora? Você virou o Leandro? Uhum. Eu quero um copo de coca. Desisto. Oxi, já? Amor. Faz um caponé em mim? Não, não. O caponé é tranquilo, hein, cara? Ah, eu tô acostumado já. É, isso aí você faz, sim. Isso aí dá uma boa de boa. Caponézinho... Nossa, que caponé toque esse caponé. Mas eu sou um caponé pra foda. Caponé é tranquilo, Deus. Né, amor? Até beijinho ela ganhou. Gosto assim. Amor. Oi. Pega um pedaço de bolo pra mim, por favor. Ah, nem é difícil. Você quer que eu pegue pra você ou eu vou tentar pra você? Sim, tem que ter um pratinho também. Nossa. Ah, tá chovendo lá, ó. Eu não vou te mandar tomar banho de chuva, entendeu? Eu só pedi um pedaço de bolo. Pelo menos isso, né? Um pedaço de bolo pra você. Toma, pra bonita. Hum, um pratinho. Qual que você quer daqui? Qualquer um. Qualquer um. Nossa. Estressado. Mãe. Ai. Posso sentar agora pra tomar café aqui, tranquilo aqui? Não sei. Eu não sei se eu vou querer mais alguma coisa daqui a pouco. Olha que lindo. A gente tá aqui tomando café. Obrigado. E assistindo. E vendo essa paisagem. Lá fora e aqui, ó. Paisagem linda aqui, ó. É, ué. Sabia que eu vou desafiar a polia de ter sim pra mim o dia inteiro? Vai ser ótimo. Boa. Eu também acho legal. Mas eu não fiz com você. Eu vou fazer pra você fazer assim e falar assim pra mim no mercado. Vamos trocar? Eu falo assim pro seu dia inteiro e depois você fala assim pra mim. Vamos. Não, você fez três com a Fábio. Ela não fez nenhum pra você. Vá, Fábio. Vai ter que falar assim o dia inteiro pra mãe. É, vá. Vou adorar. Amor, arruma minha mala? Ah, amor, você tá zoando, sério. Qual o tamanho da minha pra arrumar aqui e eu tenho que arrumar a sua? Lógico, é, eu tô te pedindo. Oi. Nossa. Coloque nesses colchões. Ai, gente, ela sempre está gravando, gente. Eu pedi pro Leandro gravar minha mala, arrumar minha mala. Ai, que fofis. Nossa, ela aproveita da mão. Aí, Leandro, aproveita as roupas de vocês que estão secando aqui. E aí você já recolhe tudo. Nossa, tá parecendo um varal. Parece aquelas favelas aqui no Rio de Janeiro. Vai, amor. Vou, calma. Não, agora. A minha é a minha primeira, ó. A minha é a prioridade. Vai, amor, arruma minha mala. Depois você arruma a sua. Mano, meu Deus do céu, o que eu fui aceitar esse negocinho? Ah, você acha que é só fechar? Como que arruma a mala de mulher? Desse lado de cá é roupa e do lado de lá são maquiagens, perfumes, desodorantes, biquíni. É, ué. Tá. Tem que... Não, tá mal dobrado. Relaxa, vai ter volta, filha. Vai ter volta. Aí do lado de cá, ó, a escova de cabelo, maquiagem, perfume, creme, desodorante. Com muito carinho isso aqui. Tá muito carinho eu tô fazendo aqui, ó. Tá bom? Uma direita. Ó, que legal. Ó, que legal arrumar a sua mala. Que gostoso, hein? Tô amando arrumar ela. Nossa, velho. Como que traz tanta coisa, mulher, hein? Meu Deus, amor. Ó. Pra finalizar, agora quero ver. Aqui tá certo, agora quero ver fechar isso aqui. Ah, foi de boa. Foi de boa. O amor, agora que você... Eu fiquei vendo que você arrumou e eu fiquei cansado, hein? Meu pé tá doendo. Faz uma massagem? Amor, sério, velho. Eu também tô cansado. Eu tô todo dia inteiro fazendo as coisas que você... Não, vai ter troco. Relaxa. Ai, lindo da minha vida. Estamos em casa, aí choveu muito. E acabou a luz. E a gente tá assim, vai, vai. E a gente tá jogando piano. Eu acho que já tá bom de pedir coisas pro meu namorado, né, amor? Ah, eu também. Ah, eu acho, não. Última coisa. Pedei meu cabelo. Ah, amor, nem é difícil pentear meu cabelo, vai. Não, não é você, porque não é você que tá penteando. Olha o tamanho do meu cabelo, tá recomendado. Ó, tá recomendado demais. Eu vou pedir mais coisas. Ó, já deixa aqui, ó. Eu já vou falar no vídeo que vai ter volta, tá? Só tô te avisando nisso. Fica tranquilo. Vou pentear no maior gosto do seu cabelo. Ai. Tá gostoso, amor? Ó, amor, faz direito. Nossa. Eles vão achar que você é assim, grosso. Tá bom, amor, aqui, tá penteadinho, só ajuda. Não, você penteou aqui no meio. Aqui? Pentear pra trás. Ah, pra trás, sim. É. Ah, amor, tá bom? Tá bonitinho? Tá ótimo. Vai fazer assim, ó. Caripso! Vamos finalizar o vídeo. Amor, fala pra eles que eu não judiei de você, que foi de boa. Galera, ela judia... Brincadeira, ela judia não. Ela foi boazinha, mas eu não vou ser tão bonzinho com elas. Amor, eu não pedi nada extraordinário pra você, eu sou muito querida. Relaxa, vai ter bom. Tá reclamando? Não, não. Amor, busca água pra mim, por favor? Tô tranquila. Vamos finalizar o vídeo. Eu pedi, eu pedi. Tá bom, não vou pedir pra você buscar água pra mim de novo, porque eu não tô com sede. Então vamos finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, do meu namorado falando sim pra mim, coloquem lugares, tipo, sim, no mercado, sim, outras coisas. É, verdade. E coloquem se vocês querem revanjo também, porque eu não quero. Quer não, vai ter revanjo. Como que você vai quer? Vai ter. Esse já. Ai, meu Deus do céu. Se prepare. E um beijo. Um beijo pra todos os vídeos. Tchau. 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 Tchau.